e fala galera que curte meu canal aqui é o cobra gamers brasil tô trazendo mais um vídeo dessa vez de fifa 15 para vocês partidas rápidas galera isso mesmo tô trazendo partida rápida aqui só lembrando se não é isso que se inscreve se é inscrito compartilha daquele gostei que o de nossa página no facebook se inscreve no canal e vamos agora deixa eu ver com real madrid contra quem encontra quem não 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 nada dessa hora holandesa não inglaterra quanto arsenal deixe um joinha aí para fortalecer o canal e deixa nos comentários aí que vocês estão achando galera se vocês gostaram aí eu tô trazendo para vocês deixa nos comentários aí que vocês quer mais fifa que eu trago os campeonatos para vocês aí beleza então tem mais de longa vamos para a partida mano porque o bicho tá pegando aqui e vamos lá vamos eu não gosto de ficar muito rolando nisso aí não é uma atriz bem meu nome é tiago lá em tiago bernabeu de caio ribeiro está aqui comigo para os comentários boa tá lotado estádio tá lotado e vamos para a partida de futebol de alto para a partida contra o arsenal vamos lá para a partida nossa faz tanto tempo todo no jogo fifa mano que eu tô todo o travado aqui nos comandos velho mas beleza a única coisa que eu sei do fifa velho é que até hoje eu me mato para roubar a bola opa vai 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 desemar vai desemar mano eu tô horrível para roubar a bola no fico que aconteceu horrível mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui velho beleza o carinha tá mandando o goleiro cobrar lá em cima e o goleiro passa um ano para cobrar vai o espina o cara o cara rouba essa bola boa moleque partiu partiu e nós também sorte que ele tava tem aí deu ruim aqui o zio zio caio ribeiro sou obrigado a confessar que essa camisa do real madrid me encanta eu sou jogo com o real madrid no fifa e aquele time da década de 80 que ganhou vários espanhóis seguidos cinco vezes seguidas que time marcou embora o moleque toca não tem muita gente que critica a gastança da diretoria mas a verdade é o real sem forma referência nós dois irmão nós dois irmão vamos lá no para não vai 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 gol 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 do real moldrick moldrick abre o placar para o real um a zero um a zero boa moleque é nóis que é nóis Vamo lá, vamo lá Ai caraca Onde que rouba a bola? Mano, eu me atrapalho todinho aqui Pra roubar a bola Errado, hein? Lateral pra eles Eita, mandou lá embaixo Vai, 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 vai Benzema Vai rouba, boa Lá em cima Vai rápido, toca Vaza Vai embora Cristiano Ronaldo Vai embora Cristiano Ronaldo Que golaço, velho Puta que golaço, mano Chupa, velho Puta que pariu, mano Depois dessa eu parava de jogar Eu pegava meu time e recolhia do campo, velho Puta que golaço, velho Olha isso Mano, eu vou deixar de novo pra vocês verem Olha isso Chupa, seus velho Mano, tô aqui Eu não tô conseguindo me concentrar, velho Olha o golaço, velho Olha isso, mano Puta, velho Mano, mano 2x0 pra gente, velho Com golaço, mano Na boa, que nem eu falei, velho Eu tiraria meu time de campo Mano, eu não consigo parar de rir, mano Que golaço, velho Que golaço Eu nunca fiz um gol tão bonito assim no No FIFA No PES eu já fiz alguns gols Nossa, falta, mano No PES eu já fiz outros golaços, mano Mas no FIFA eu nunca tinha feito um golaço desse aqui, mano Puta, que gol, velho Que gol, mano Eu tirava meu time de campo, velho Ai, eu vou pôr essa porra na área Vou pôr na área porque o Benzema é bom pra caramba de cabeça Toma, roubei 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 Ih, toquei rápido Boa, moleque Passa Vai, 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 vai Vai Põe na área, irmão Põe na área, irmão Tem Benzema Ah Gol Eu falei que tem Benzema na área, irmão Eu falei que tem Benzema na área, irmão Golaço Isso, sim Eu falei, irmão Porra, põe na área que tem Benzema O maluco é foda de cabeça, velho Porra 3x0 fora o show, velho 3x0 fora o golaço também Cara, desculpa, galera Desculpa, mas puta que pariu, mano Foi um golaço demais, velho Nem eu tô acreditando até agora, velho Ai, meu Deus do céu Ai, desculpa, velho Desculpa, deixa eu tentar me concentrar aqui, velho Um golaço desse aqui, mano, meu Deus do céu O Elbeck O cara com bom beck, mano Vai lá, vai lá, vai Corre, corre, corre Ixi, ele vai chegar primeiro Sabia Opa E é lateral Pela perdida pela linha lateral Arremesso pro Real Madrid Vamos nos concentrar aqui, vamos ver Boa Toca Mano, vou arriscar daqui, velho Vou arriscar Uh, escanteio, velho Escanteio, escanteio Opa Aqui tem Benzema, filho Ah, mano Deixava pro Benzema Ele colocou a bola onde queria e o goleiro foi buscar Vamos lá É, fica vacilando aí pra ver se eu não roubo essa bola, irmão Boa Vamos virar no jogo Não, vou por aqui Aqui tá melhor pra mim Tá mais fácil Ih, ó Ó, triangulação perfeita Ih, põe na... Nossa, ele dominou errado Beleza, mano, valeu, valeu Eu quero rever o gol, é claro Tem replay na tela Cadê? Ah, não mostrou replay? Ele falou que tinha replay na tela, velho Ai, meu Deus, que golaço, velho Oxi O goleiro tá abusado, hein Saindo aqui e tal Não sei o que Lata e tal Roubei Hum, ele roubou de volta Um roubou do outro, velho Ah, filha da puta, mano Passou no meio de dois, mano Ih Ih Mano, eu odeio esse jogo, mano Mano, eu não consigo roubar bola aqui, velho, nesse jogo, mano Eu odeio isso, eu odeio Eu odeio roubar bola nesse jogo, velho Os caras tá desesperados, velho Tá desesperado Ramos, Rodrigues Toque feliz Vai, não Toca bola Eu apertei pra tocar Cristiano Ronaldo Ai, caramba Tá treta aqui, hein, velho Ai, deu ruim Well back Ferrou, tá impedido Tá não, professor? Eu vou no carrinho Boa, moleque Rapaz, esse cara é muito tímido Ai, cara, vai, sai, 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 sai Lateral, meu Bola perdida pela linha lateral Chupa, seu verbo Realmente calculado minha jogada, filho Acho que não Tenho certeza que não Cagada e saia boa Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Perde a bola O juiz para o jogo é falta 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 minha Onde que é falta minha? Ah, vai Para com isso aí, mano Aonde que é falta minha, velho Mano, esse de goleiro tá abusado, velho Nossa, fui seco, badana Mano, eu odeio roubar bola nesse jogo, velho Eu odeio Nem toquei É falta Nem toquei, mano Nem toquei Nem toquei Nem toquei Nem toquei, mano Fila da mãe, velho Vamos mudar aqui, ó Será que ele vai pôr na área? É, ele vai pôr na área, mano E eu vou tirar ela da área E ele vai pôr na área de novo Eu tirei Agora É agora, irmão É agora, irmão É agora, irmão Que fiada Vai, vai, vai E a mãe do goleiro fica no gol Seu lugar é no gol, né Fora da... Do gol não, seu merda Venham Deu caminho pra bola no ar Ai, 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 ai Tá difícil com essas coisas aqui, velho Ai, não, 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 não Mano, não dá... Dá dessa não, velho Ó, mano Mano, eu me mato pra roubar a bola Quem for mais forte vai levar James Rodrigues Modric Lá em cima Olé Olé Olé, ganhei todo mundo É agora Vai, vai, que eu não vou roubar, mano Ai, que fio da mãe 45, mano Vai, vai Tem que dar tempo de eu fazer alguma coisa, mano Ai Ih, consegui Vai, 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 bate no gol Bate no gol E ele tá botando o goleirão pra trabalhar, Caio Tá jogando de impersonalidade Ótima atuação até aqui Mano, tem mais de seis meses que eu não jogo um FIFA na minha vida, velho Mano, esses cara tá tirando esse goleirão aqui, hein, velho Olha a gladiadora que eu ia roubar a bola e eu também vou fazer o gol Beleza, beleza 3x0 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 Fora o show, fora aquele golaço do Cristiano Ronaldo Puta, mostra Mano Mostra o gol do Cristiano Ronaldo de novo Vai, por favor, mostra o gol Mostra, mano Mostra Ele mostrou do Benzema e não mostrou É isso aí Mano, olha isso, velho Olha a pintura desse gol, velho, ó Um gol de Cristiano Ronaldo pra gente aplaudir Vale ver o... Bolaço, velho Bolaço Vamos continuar a partir daqui já, velho Já vamos pro segundo tempo Teve substituição no time dele Acho que eu não vou substituir agora, não Se eu substituir é lá pros 20 ou 30 do segundo tempo Só pode ser mais equilibrado, né No primeiro tempo foi um massacre Beleza Rouba Boa, boa, boa Finalmente o carrinho deu certo, velho Trouxe Mano, eu vou chutar, velho Desculpa, irmão, eu vou chutar, mano Desculpa, irmão, eu vou chutar, velho Ai, velho O que você fez? Dá outro carrinho Boa, mano Tô bom no carrinho Trouxe Vai, Cristiano Ronaldo Bateu pro gol Ah, por fazer graça, mano Enfeitar sem saber, velho Facilão mesmo, hein, titi Só um fanfarrão Eu vou dar carrinho Eu vou dar carrinho Eu vou conseguir, mano Eu vou dar outro carrinho Eu vou dar outro carrinho Nossa, foi seco agora Domina, você tá sozinho, tio Rames Rodrigues Ai, fiz merda Fiz merda Dá carrinho Ai, não, não Deu vantagem Não me dá amarelo, não Depois, por favor Foi sem querer Mais um carrinho Mano, tu só rouba a bola no carrinho, velho Ah, que abusado Mas eu fiz igual assim Você tocou, trouxa A cara se assustou, mano Caramba, Webeck Vamos ouvir do Caio Ribeiro se foi lance pra amarelo mesmo Foi sim, Thiago Ah, tá bom Como que tira isso daí? Ah, tomei o amarelo mesmo, ó Ai, que droga, velho Beleza Estar o goleiro Mano, não tem ninguém pra pegar sobra Dá no meio Vou conseguir Nossa Sem dar um carrinho Eu consegui Passando o Cristiano Ronaldo Muito escondido Na partida Coitou 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 muito Coitou de novo Ai, caramba Ai, também não quero mais nada, né, mano Não quero mais nada, né, velho Veio Modric Ai, caraca, deu ruim Mano, não passa ninguém do meu time Meu, vou chutar E tô com o Bezema Não aparece ninguém, mano Mano Rouba a bola alguém, por favor E pelo amor de Deus Aí Tô bem Boa, moleque Cristiano Ronaldo E agora, abriu o buraco, passo Abriu o rastro Abriu o rastro E eu vou fazer o... E é gol E é gol Mano Eu me atrapalhei todo ali com o Cristiano Ronaldo Tô querendo enfeitar Fazer golaço com o Cristiano Ronaldo Eu não tô conseguindo jogar nenhum básico Quanto mais fazer o golaço Cagado é uma vez só, irmão Boa, 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 boa Modric Cristiano Ronaldo E abriu o rastro Que perigo É gol, mano É gol de Cristiano Ronaldo É gol de Cristiano Ronaldo Eu tô parado faz seis meses de jogar FIFA Mas, porra, mano Você deu espaço é caixa, filho Você deu espaço é caixa, filho Você deu espaço é caixa, irmão Porra, né Sacanagem comigo, irmão Porra Abriu espaço é gol, filho É gol Olha lá Abriu espaço é caixa, filho É caixa Caixa, irmão A vantagem vai ficando irreversível 66 minutos Passado de jogo E eu vou dar carrinho E eu vou bem E eu vou pra cima, velho Eu vou pra... Nossa, tem ninguém, mano Eu vou chutar daqui, irmão Rapaz, eu apontei demais De estado na área Ter feito alguma trabalhada jogada, né, mano O cara deve tá xingando até o Anzora aqui E... Nossa Chuta daqui, mano Tá sem goleiro Tá nada Ih, ferrou Vou dar carrinho, irmão Nem precisou Ah Porra, mano Os dois trombou, velho Ita, porra Tocaram rápido Mano, você quer passar no meio de 5 o jogador meu, mano Beleza, então Passa aí Cristiano Ronaldo Vamos, Cristiano Ronaldo Faz alguma coisa, irmão Achando você... Ah, não, mano Ah, já sei Eu tô apertando o botão aqui sem querer Tô confundindo o botão de... Botão de correr com o outro botão, mano Por isso que de vez em quando eu tô me atrapalhando, velho Cristiano Ronaldo Vamos ver se é isso mesmo É, ó É isso mesmo Quase que eu passava no meio dos dois Eu vou dar no meio Nossa, se o Cristiano Ronaldo dar no meio também se arregaça, né, velho Oba Boa, 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 boa Usa o corpo pra evitar o desarme Haha, tá com medo, né, irmão Tem que ter medo mesmo do Cristiano Ronaldo, velho Vai vencer, má Bola perdida pela linha lateral Arremesso pro Real Madrid Cristiano Ronaldo Eu vou pra cima E eu vou cortar Hummm Vou dar no meio Toca pro Cristiano Empatinho Velho, eu dei uma enganadinha ali, tá ligado? Tentei dar uma ciscada ali, uma enganada Mais, né? Eeeeeeep Olha o gol, olha o gol Olha, puta que cagão, velho Aparece muito bem o goleiro Goleiro cagão, mano Puta, velho Cagão, velho, cagão Caralho, dominou sozinho no meio de campo, é isso, né? Show de habilidade pra passar pelo marcador São mais oito minutos até o final Vai, 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 vai Ai, passei Falta Mano, dá vantagem, feliz Eu tô com a bola, dá vantagem, tio Nossa, eu ia fazer outro golaço daquele se eu faço, mano, na boa, velho Eu parava, eu parava Seis minutos, mano, o cara deu, velho Deu acréscimo de seis e acréscimo, velho, cê é louco Dei no meio, dei no meio mesmo Ah, tô com uma amarelo de besteira Porra, tô meio amarelo de besteira, velho Tão amarelo pra ele Vacilão mesmo, hein, parça Ihhh, tô nervoso O time tá nervoso O time tá desesperado Nossa, sumiu também Opa, dei no meio, carrinho, outro carrinho Velho Foda que eu só consigo roubar a bola no carrinho, mano Mesmo assim ainda não consigo Caguei, caguei Boa, boa Que bolão, velho Que bolão, velho Que bolão Que bolão, irmão Que bolão Que bolão É gol 5x0, velho É gol Vacilou, dançou, ó Zaguinha Zaguinha vacilou, mano Cristiano Ronaldo, mano, é caixa Mas o piloto do Cristiano Ronaldo é caixa, irmão Eles continuam com fome de gol E vai acabar 90 minutos de segundo tempo, velho 90 minutos de segundo tempo, é lógico, mano Se não, como que é 90 do primeiro E o passo Ai, deu ruim Mano, os caras fomem também Não toca a bola nem a pau o time dos caras Quando um toca a bola vai sozinho, né Caraca Mano, o cara vai vir até aonde? Escanteio, ó Ele olha pra área, ele vai bater o escanteio Não, não, tira daí E acaba o jogo, galera Depois daquele golaço Acabava o jogo no primeiro tempo já E é isso aí, galerinha Vamos encerrando por aqui Se gostou, dá aquele joinha Dá aquele gostei pra fortalecer o canal Qualquer dúvida, comentário, sugestão, elogios ou crítica Deixa aí nos comentários Deve ter algum problema aí no elenco Deve ter algum problema aí no elenco Se inscreve no canal se não é inscrito Puxa nossa página no Facebook E beleza Valeu, falou, Cobra Gamers Brasil Agradece, é nóis Obrigado